Eu sei que maravilhas, feliz em mim ele faz, mas quando eu tô quebado, Deus me usa muito mais. Está quebrado? Está quebrado? Mas o que nós falo para você hoje é o meu Pernacarco, 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 o meu Pernacarco. Basta o doce, basta o doce, basta, o meu Pernacarco. Aliviais! Aliviais! Basta a perna! Basta o doce, basta o doce. Bárfto, não tem medo de ser jogado no chão, não entende de medo do que é bárfto. Eu vou aliviar todo o meu irmão! Não tá cago! Não tem cago! Vai 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 cago! Deixa o menino! Vai cago! Vai cago! Vai cago! Vai cago! Verde lá. Deve de três um dia. Guta! Esquecura! Esquecura vai passar a cada cago! Arenas com as vamos mindset. Veja a pedagogia. Aplausos